Já fazia tanto tempo que a esperança não chegava pra você Foi aí que botei fé em um amigo, valeu a pena tá contigo, JHC JHC, JHC, graça, 22 é trabalho que não para JHC, JHC, massa, 22 é trabalho que não para Não para de cuidar dessa cidade, porque o povo te conhece, você é nosso gigante Por isso a gente te guardou dentro do meio, não tem jeito não Tá dentro do coração, quebra, JHC, JHC, massa, 22 é trabalho que não para JHC, JHC, massa, 22 é trabalho que não para É bonito ver nossa massa voando alto, nesse eu levo fé Tamo junto, sabe como é, meu prefeito é ele que tem foguete no pé JHC, JHC, massa, 22 é trabalho que não para JHC, JHC, massa, 22 é trabalho que não para Prefeito é ele que trabalha na real, do bio ao pontão, do vergel ao jaça Prefeito é ele, chega junto, sonha alto, tem coragem pra fazer JHC, massa, JHC, JHC, massa, 22 é trabalho que não para Não para de cuidar dessa cidade, mas o harmony que não para Period Não para, não para, não para, não para Não para, não para, não para, não para É vinte e dois É vinte e dois Amém